Que a abertura do meu servidor está ocorrendo, vocês sabem muito bem Porém, muitos de vocês não sabem como que vai funcionar as dinâmicas que a gente vai estar fazendo Pra começar, já deixa o like nesse vídeo aqui e comenta aqui embaixo no seu Discord Porque temos algo esperando vocês E pra rapaziada que ainda não tem seu jogo original Eu acho que essa é uma grande oportunidade, como eu sempre dei oportunidade pra vocês E obviamente a gente não consegue dar o jogo original pra todo mundo Então a gente tem que fazer algumas coisas, ajudam uma pessoa ou outra Porém, infelizmente, por o jogo ser muito caro e etc, não tem como sair distribuindo pra todos Mas como que vai funcionar? Enfim, a gente vai estar explicando pra vocês ao decorrer do vídeo Além disso, vai ter várias cases espalhadas aqui de Minecraft durante o vídeo Pra começar, simplesmente a cada 100 pessoas online no meu servidor Vamos dropar um gift card lá no barra G, global do servidor Então você pode acessar e a gente vai estar adicionando algo bem interessante pra vocês Que simplesmente vocês podem conseguir abrir uma caixa dentro do servidor Onde pode vir o Minecraft A porcentagem é mínima, porém você pode conseguir várias outras coisas dentro do servidor E também outras coisas bem interessantes que eu já vou estar explicando mais pra vocês Mas acho que qualquer coisa, galera, pra quem não sabe, teve a primeira temporada do meu servidor E eu já quero deixar bem claro, rapaziada, que a gente não deixou de entregar as premiações da rapaziada Na última semana da primeira temporada do meu servidor A gente fez vários eventos aí, Gladiator, Sumo, entre outros, Valendo Pix E simplesmente isso foi comprovado tudo no meu Discord, discord.gg barra zackmc Então todas as pessoas ganharam, a gente mandou o comprovante lá Além disso, teve os periféricos gamers Que eram o mouse, um headset e um teclado gamer A gente mandou produtos de altíssima qualidade para os ganhadores e tudo mais e etc Bom, essa nova temporada, o que veio de novo? Além de trazer um servidor totalmente novo com novos minigames E também trazer um servidor bem mais optimizado Também conseguimos o nosso site próprio Pra quem não sabe, a gente usava uma plataforma chamada Loja Square Enfim, tem outras plataformas aí que simplesmente você pode criar a sua loja dentro dela E daí você tem que pagar uma mensalidade A gente usava isso Porém, agora a gente tem o nosso site próprio Foi feito tudo pra gente A gente não tem que pagar mensalidade nenhuma E o site que vocês vão ver é nosso Não é de mais ninguém Tem o nosso copyright É do ZakiMC Então essa nova atualização trouxe esse site Custou muito dinheiro e muito trabalho também Que é uma das coisas bem importantes dessa atualização Vale lembrar que se você quiser comprar seu VIP Vai ter um cupom na descrição E por favor, cara Não custa nada apoiar o servidor Pra você que quer virar staff do servidor O Discord tá na descrição Vai lá, faça o formulário Servidor muito insano É a equipe totalmente profissional Rapaziada muito humilde, muito top E os players principalmente um melhor que o outro, beleza? Bom, eu vou deixar o vídeo aqui, rapaziada De algumas pessoas que receberam aí os periféricos gamers Que a gente prometeu na temporada passada Essa temporada não vai ser diferente Então você pode adquirir um VIP lá na loja Pra ter mais chance E você pode acompanhar o nosso Discord lá Que a gente vai tá fazendo várias coisas Pra ajudar rapaziada que não tem condições E gosta de jogar no nosso servidor Beleza? Então esse servidor foi feito na intenção De ajudar vocês da nossa comunidade Que não tem condições Ou até mesmo você que tem condições Porém, você quer ganhar um mouse gamer Enfim, gosta de jogar mesmo E por coincidência ganhar um benefício e tudo mais Lembrando que as pessoas que ficarem online aí no servidor Vai tá recebendo Minecraft Vai ter muita coisa insana, inacreditável Que eu já vou tá explicando mais pra vocês Mas antes de eu mostrar o trailer do servidor E como ficou o servidor E também, rapaziada Mostrar coisas que só vai ter nesse vídeo Que muita gente não vai saber Simplesmente eu quero mostrar pra vocês Esses vídeos aí e tudo mais Da rapaziada que recebeu os periféricos Se você quiser pular Eu vou deixar o tempo na tela Fala rapaziada Eu sou o Safe Sou jogador do Zack MC Fiz minha doação em troca de benefício dentro do jogo, né Eu concorri a vários sorteios pra ser um doador E acabei ganhando o mouse gamer da Redragon Em um desses sorteios Chegou tudo certinho aí Só agradecer aí Rapaziada aí do Zack MC Me chamo Vitor Eu ganhei o sorteio de doador do mês Com o fone aí como prometido Chegou certinho Onikuma Agradecer aí pelo Lasted Que deu todo o suporte Pra fazer o envio Deu tudo certinho Daqui a pouco estamos de volta pra segunda temporada, hein Espero vocês aí Vou junto Sabe rapaziada Fui o ganhador aí do teclado do servidor Zack MC Da Season 1 E é isso Agradecer aí ao Lasted Por ter dado suporte pro envio E é isso Espera aí agora pela Season 2 E tamo junto Bom, agora que vocês viram aí A rapaziada que recebeu os periféricos E tudo certinho, rapaziada Eu quero mostrar pra vocês agora O trailer do servidor Como ficou esse trailer, né Como que ele foi feito Ficou muito insano Quero mostrar essa nova abertura pra vocês Então vamos lá pra parte do trailer Mostrar como... Cara, esse trailer ficou muito insano Vou falar bem a verdade pra vocês Mano, quando eu vi Deu um hype imenso Eu tô muito feliz Eu vou fazer live todos os dias No meu servidor E eu vou aprimorar E trazer novos minigames Inclusive, deixa aqui nos comentários Ideias que a gente pode fazer no servidor Tanto pra minigames A gente pode abrir Facts A gente pode abrir Kai Wars A gente pode abrir várias outras coisas Kit PVP Só que depende de vocês Dos seus comentários aqui Deixa o like no comentário Que você mais se identificar Pra tá ajudando também O comentário também aí Pra mim saber O que vocês estão mais curtindo E tudo mais, rapaziada Então é isso Agora eu vou mostrar o servidor De fato pra vocês Como que ele ficou Como que ele funciona E algumas coisas Que eu só vou estar falando E mostrando pra vocês Depois do vídeo Tem muita surpresa pra vocês aí Eu vou entrar no Zack MC agora Pela primeira vez Galera, é claro que eu sei Muita coisa que tem aqui Porém os mapas e algumas coisas Eles não me falaram Que foi colocado no servidor Então vem comigo Que vai ser uma surpresa Tanto pra mim Quanto pra você E além disso A gente vai estar fazendo aqui Algo bem interessante Depois desse vídeo Que provavelmente já devo ter falado pra você Que é em relação As cases de Minecraft Que vai estar espalhada aqui Durante o vídeo E também na descrição E pra quem comentar nesse vídeo Também E pras pessoas que entraram No servidor a cada 100 online Também Rapaziada Foi muitas cases compradas E eu tenho de coração Que vocês entrem aqui no servidor E aproveitem Porque nesse exato momento Que eu estou mostrando esse vídeo É a abertura oficial Então bota aí o vídeo no celular Bota no segundo monitor E vem comigo Que eu vou mostrar Com muitos detalhezinhos aqui E só quem assistiu o vídeo Vai saber Algumas recompensas Que você pode receber aqui no servidor Enfim, mano Vocês vão gostar É muita coisa Eu estou muito emocionado Velho Eu já estou vendo Que o lobby está muito diferente Olha esse Zack MC Cara Ficou bonitão, velho Tá, aqui tem uma slime Beleza Tem uma slime aqui Porém ela não está funcionando Provavelmente é porque Eu estou gravando esse vídeo Antes do servidor abrir, né Eles vão ativar, provavelmente Eu acho que eles removeram Os NPCs aqui pra entrar, velho Pro que eu estou percebendo Ou eles vão adicionar ainda Não sei Tem aqui o Fly ainda, né Eles ativaram aqui Ativei, pronto Tem o Fly aqui no lobby Pra quem é VIP ainda Tem algumas coisas faltando Que eu acho que o lobby Não está 100% Mano Ah, velho Isso aqui tem que ser por último Rapaziada Vamos lá Vamos por último cada vez RunCup V1 A temporada desse RunCup Já foi encerrada Conecte-se na nova versão Do ícone logo lá RunCup V2 Cara, olha isso aqui Que insano, rapaziada Esse lobby aqui Está muito lindo Parabéns ao meu builder aí Te amo, meu lindo Isso é muito lindo, cara Olha esse lobby Trocamos aqui o lobby principal E todos os mapas Foram trocados, galera A gente está evoluindo aí Em relação a tudo, né RunCup V2 Entramos Mano Eu estou vendo muita coisa diferente Já temos aqui o Lunin, né Configurando como sempre Aqui tem uma animaçãozinha RunCup Season 2 Para quem não sabe Teve a Season 1 Teve as premiações Que foram entregues Mouse, teclado, headset Mano Teve todas as premiações Que foram entregues Pix que a gente fez Eventos valendo Pix No servidor Tudo provado lá No nosso Discord A gente mostrou para vocês Lá no Discord.jg Barrazaq.mc Cara, o servidor muito profissional Equipe aqui 100% aí Paga pelo Zec E também, cara Que sempre faz a coisa direito Vocês viram o trailer do servidor? Cara, mano Vocês não tem ideia O quanto que eu estou animado Para esse projeto, cara Eu não consigo Continuar aqui sem Mano É que eu estou muito emocionado, velho Desculpa De coração mesmo Eu estou fazendo esse vídeo aqui Assim que der a permissão De eu entrar aqui no CES Eu já entrei aqui Já estou fazendo o vídeo Eu estou muito emocionado Não sei o que está por vir aqui Beleza? Eu só vi o trailer E é isso, velho Vamos lá Ai, cara Desculpa Barro Arp Arp mineração comum, né Deu aquela trocada no mapa Como você pode ver Está bem mais bonito Agora a gente está Em um estilo de pirata, né, galera Parece mais uma matematização pirata Como o nosso Rank Up é Season, né Claro que vai lançar novos Rank Ups, né Nós estamos na Season 2 Desse Rank Up aqui e tudo mais Deixa eu botar no GM0 E, tipo, claro que vai lançar nova Season E etc, né, rapaziada Nova Season E também vai lançar novos Rank Ups Com outra tematização Mas como é Season Tipo, não tem uma tematização específica Está entendendo? Mas, como você pode ver Está muito pirata Tipo, a bandeira lá do Spawn Você viu, tipo Tinha um navio de pirata Aparecia aqui Tipo, está meio pirata Então todos os mapas foram feitos Rapaziada O mapa pode ser uma coisa besta Mas é uma coisa que custa dinheiro E dá trabalho a fazer, tá ligado? Para fazer um mapa desse tamanho Que não é fácil O servidor ficou uma semana fechado, galera Para terminar de fazer aqui Essa Season E para a gente estar abrindo Mas para lançar algo realmente funcional E 100% A gente fez a beta Fez tudo certinho Para trazer o servidor Corretamente, né Não trazer com bugs Claro que não tinha bugs, né É difícil achar bugs No meu servidor E, assim Mas foi feito Todos os testes de economia Todos esses testes assim E por isso que a gente ficou Uma semana fechada Na scoreboard A gente pode ver Algumas coisas novas Para começar O Rank está no mesmo lugar A missão também Os coins O cache e as gemas Estão no mesmo lugar Porém, como você pode ver Tem ali o banco Eu não sei como funciona isso aqui A gente vai aprender junto comigo Aqui nesse vídeo Então vamos lá Vamos começar a dar barro warp Aqui novamente, né Se você quiser sair É só dar barra spawn Não precisa dar barra mina Nem nada Tudo plugin próprio Do nosso servidor Que nem eu falei para vocês O barco do pirata Lá passando ali O negocinho atrás Enfim Vamos lá Barro warp A gente vai estar acessando aqui A loja principal Que é aqui no menu virtual, né Bom, não mudou nada aqui Caixa misteriosa Aqui são o menu de caixas Que agora está em um lobby diferente, né Tem aqui os caixas escritos Aqui provavelmente vai vir um banner, rapaziada Tá ligado? Se já não tiver Acho que não tem ainda Mas vai vir um banner aqui Tá vendo? Bem aqui, ó Vai vir um bannerzão bonitão para vocês Não sei Será que vai ter Minecraft para quem Comprar VIP? Lembrando O site foi atualizado, rapaziada Acesse o site Que vocês vão ver O site totalmente próprio Que a gente comprou Gastamos uma grana preta nesse site Estamos pagando ainda E a gente conta com a força de vocês Comprando VIP no servidor Cara, esse aqui vai ser o maior Servidor de rank up Em breve o maior Servidor de... Mano, é que eu não mostrei Mano, rank up já é Com certeza É que eu não mostrei o resto ainda, né? Enfim, vamos lá Barro warp Como vocês podem ver Temos aqui as caixas misteriosas Acabei de mostrar As missões Que são missões agora Que tem um NPC próprio, né? Missões globais Coleta recompensas Para você pegar as recompensas A missão sempre vai estar ali Na escolha de board bonitinho Voltando aqui no menu de warps Temos aqui os ranks, né? Que agora estamos aqui Em ranks de números ainda, né? Como vocês podem ver Teve algumas modificações aqui Em relação a cores Mas está bem bonito mesmo Menu de ranks O que mais? Temos aqui O mundo de terrenos Que agora, como vocês podem ver Mano, deixa eu criar um plot Barra plot Ai, cara Que emoção, velho Olha esse plot Que coisa mais linda, mano Na moral Que coisa mais linda, velho Está muito bonito mesmo Esses plots Estão extremamente lindos Tá Barro warp novamente Eu vou mostrar aqui Cada warp rapidão A dungeon Eu não vou estar entrando Tem aqui o evento Se eu já vou tomar sobrevizinho Mas antes vem aqui O mundo VIP Aqui tem a warp caixas Do mundo VIP Que você pode estar Vindo aqui É a mesma coisa do spawn Lá, normal, né? E aqui temos A warp mineração VIP Que dá mais dinheiro Fechou? Bom, é isso Vai ter alguns NPCs aqui Eles estão terminando Algumas coisas E vamos lá agora Para os eventos, né? Barra eventos Ai, cara Que emoção, velho Tá Aqui temos estatísticas Lista de eventos E pódio, né? Vamos aqui para as listas de eventos Temos aqui todos os eventos Cada evento tem o seu mapa novo Corrida Iniciar Vamos dar barra corrida Iniciar Barra corrida Entramos no evento Corrida Vamos esperar carregar aqui Fechou Opa Beleza Eita Acho que não vai dar para iniciar o evento, galera Porque o evento já está correndo Tá Vamos ver se consigo entrar aqui, então Eu estou caindo no Void Será que eles não setaram o mapa ainda? Eu acho que eles não setaram o mapa ainda, velho Deixa eu iniciar outro evento, então Tipo Vou iniciar Cara, eu queria ver os mapas, velho Essa era a minha intenção de entrar no evento O Sumo está com o mapa antigo ainda, velho Tá Eles vão atualizar os mapas ainda, rapaziada Que pena Eu já ia mostrar para vocês Estou gravando esse vídeo para dar tempo de postar aqui para vocês na abertura, tá ligado? E, enfim Na beta a gente não colocou Porque, infelizmente, a gente não queria dar muito spoiler Enfim Muito lindo Muito top Aproveite Entre e pê na descrição Servidor completo Insano Spawners, né Deixa eu mostrar para vocês, ó Spawners Temos aqui aranha da caverna, né E ele vai desbloqueando o resto Temos aqui também Temos aqui também várias outras coisas Como, por exemplo Barra Warp Calma Barra Warp Temos aqui a barra Barra bosses Barra cash, na verdade Perdão Barra cash Barra shop Tá Vamos entrar aqui no barra shop Para mostrar para vocês Temos aqui as permissões, né Temos aqui os bosses Você pode estar pegando aqui Matadora de boss Itens Itens diversos Saúde em relação a cash Para você pegar aqui e tudo mais, né, velho Mano Muita coisa nova Muita coisa top, cara Eu não posso falar tudo das coisas novas aqui Porque senão eu perderia a graça Para você jogar no servidor O IP está na descrição, rapaziada Quem quiser entrar, jogar, aproveitar Eu agradeço de coração mesmo Mas eu vou ficando por aqui Um grande abraço para todos que assistiram esse vídeo Valeu É nóis E fui Ah, e tem o barra tutorial agora também Tutorial Para quem quiser aí como Ver o tutorial de como funciona Tutorial Ranks Enfim Isso aqui é muito interessante Porque muita gente não sabia como funcionava o rank up E agora está 100% aqui Funcional E você vai entender totalmente aqui Como que funciona o servidor Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço a todos que assistiram Comenta aqui embaixo o que vocês assistiram até o final ZackMC Vou dar uma surpresa para cada um que comentar É nóis Valeu E fui Tchau E aí E aí